E agora eu tava ficando escuro agora, agora eu vou fazer o teste do nosso inversorzinho aí, senoidal com o motor do prato do microondas, esse é o nosso esquema aí, para os nossos amigos inscritos aí que estavam pedindo para eu fazer aí, isso daqui ó, é a nossa ligação aqui ó, do nosso MOSFET, o R de 10K, o motor do prato do microondas, vou tirar do imã lá que é isso aqui, tá aqui né, esse é o nosso esquema, esse aqui é o nosso regulador de voltagem, para você conseguir 60 Hz e uma onda perfeita aí, uma onda senoidal perfeita, ele vai aqui né, ó lá, positivo, negativo, vai ali, certinho, esse é o esquema, esse é o bônus, vou tá aí deixando aí. E aí Isso aí ó, funcionando aí, funcionando aí perfeitamente, você regula ali a frequência, a frequência, você pode, ele é bem, ele é bem preciso, parece um feedback mesmo, você aumenta de novo, aqui ó, aumenta ali ó, funciona de novo, perfeitamente, e funcionando, aqui é o nosso MOSFET, filé ali, aí beleza, Isso aí é o bônus, valeu galera, um grande abraço aí, fique com Deus aí. Em breve vou tá postando os outros esquemas aí, lá do nosso, do nosso controlador de carga também lá, o nosso toroide, tá, vou tá aí fazendo aí certinho aí, aí vou tá aí postando aí para você fazer também, tá bom? Deus aí, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.